Você é meu barro Não me deixe agora Não existe amor Não agora vou pelo amor Seja ação, Senhor, longe eu vou Te buscar, te buscar Eu cheguei, meu amor Vai, Brasil Vem te buscar Tá com frio? Tipo um sorvido Eu não quero um dia te perder Eu sei que tô sonhando Eu não sei que ninguém vai resolver Eu não vou desistir Sem tempo de esquecer Mas a gente não Porque eu amo você De tantas histórias E o povo fala pra mim Que a noite não vai E o povo nasceu pra mim Eu não vou desistir Eu não vou desistir Sem tempo de erros E sonho Mas a gente ganhou O que eu amo você Por que eu amei? No meu amor O que eu amo você E nosso amor Eu não quero entrar O que eu amo você Porque existe amor Não, não agora vou O meu amor é o meu amor Sem os céus não me soltar Onde que eu vou Eu vou te buscar A voz de Ana Goveia Pelo ano em pé A chica é uma paixão Onde eu vou A última vez Não sei se vou me arrepender Eu sei que é bem melhor assim A nossa história chega ao fim Não lembro mais se deramou Eu só sinto o quê?